Olá a todos, vamos para a nossa segunda aula sobre licitação. Hoje vamos abordar mais alguns aspectos do processo licitatório. Então, como eu já disse, a licitação é o procedimento obrigatório para que a administração pública efetue as suas compras e ela é dividida em duas fases, a fase interna e a fase externa. Na fase interna nós vamos fazer a pesquisa do objeto, verificar quais produtos estão disponíveis no mercado e atendem aquela nossa necessidade. Com base nessa pesquisa nós vamos elaborar um descritivo detalhado daquele produto que nós precisamos, que vai constar no edital de licitação ou no procedimento de compra. Lembrando que nas compras públicas nós não podemos especificar nem marca e nem modelo. Nós vamos pesquisar vários produtos e definir características mínimas para aquele objeto que é de necessidade da instituição. Ainda na fase interna nós vamos fazer a pesquisa de preços, então definido o objeto nós vamos verificar por quais valores esses produtos são comercializados no mercado. Com base nisso nós vamos adotar um preço médio, que será o preço máximo que nós podemos pagar por aquele objeto. Esse valor vai constar no edital da licitação, então as empresas que têm objetos com aquelas características estão limitadas a nos comercializar por aquele valor. Nós definimos também os prazos, se for um serviço, o prazo de execução, ou se for uma compra de material, o prazo que aquela empresa tem para nos entregar esse produto e após isso efetuar o pagamento. Então na administração pública nós compramos primeiro, ou a empresa executa primeiro o serviço e só após isso verificamos se está de acordo com o que foi especificado e só então a empresa vai receber o valor que ela propôs para executar aquele serviço. Depois de definido o objeto, pesquisado o preço, então nós vamos iniciar o procedimento administrativo que é a licitação. Esse processo administrativo é iniciado normalmente no departamento de compras da instituição e ele vai tramitar por diversos outros setores para verificação de orçamento financeiro e questões legais desse processo. Então nós vamos verificar se a instituição tem orçamento aprovado para aquela aquisição, se existe recurso financeiro em caixa para que a gente possa efetuar o pagamento e se o procedimento que nós adotamos, se a escolha da modalidade está correta. Então nós vamos ter aí um parecer orçamentário, financeiro, jurídico e de auditoria, só então a administração superior pode autorizar aquele processo. Depois de autorizado nós vamos trabalhar o edital, onde vão ser colocadas as exigências da empresa, as exigências de habilitação, as características, as formas, os locais e prazos. Aí nós vamos ter um parecer jurídico desse edital, verificar se ele atende toda a legislação, só então ele é publicado em jornais e na internet. Aí inicia-se a fase externa do processo. Então a fase externa inicia-se com a publicação do edital, as empresas vão verificar todas as questões que foram colocadas no nosso edital de licitação, se elas têm capacidade de fornecer aquele objeto, se elas têm aquele objeto com aquelas características, aí então elas podem efetuar aquela proposta para a instituição. As licitações, cada uma delas exige um prazo entre a publicação do edital e o acolhimento de propostas. No convite são 5 dias úteis, na tomada de preço 15 e na concorrência 30. O pregão eletrônico presencial, 8 dias úteis. Então nós publicamos, a partir da última publicação nós contamos esses prazos para a data em que nós vamos receber as propostas das empresas. Nessa data, a empresa deve apresentar para nós os envelopes com a proposta de preço e com a sua documentação, onde uma comissão vai analisar se ela está apta a comercializar para o órgão público. Nas licitações convite, concorrência e tomada de preço, isso é analisado pela comissão de licitação, que é uma comissão nomeada pela instituição, pelo órgão público, formada por pelo menos 3 servidores efetivos. Aí os demais podem ser servidores contratados ou até membros da comunidade que podem analisar essas propostas. Depois de analisado, a comissão vai elaborar uma ata, vai registrar todos os acontecimentos ali nessa ata e esse processo vai ser analisado novamente pela assessoria jurídica da instituição, pela auditoria interna e após isso ele está apto para ser homologado e adjudicado. A homologação acontece com a autoridade máxima do órgão, aqui na universidade é o reitor ou numa prefeitura vai ser o prefeito ou o governador, então essa pessoa é quem vai homologar, ele vai dizer que todo procedimento correu de forma legal e que está apto para ser concluído. Após homologada a licitação, existe a adjudicação, que é o julgamento final do objeto para aquela empresa que foi habilitada e apresentou o menor preço. O edital de licitação é o documento mais importante do procedimento licitatório, nele vão constar todas as informações necessárias para que as empresas possam efetuar a sua proposta. Vai constar o local e data onde a licitação vai ocorrer, vai constar os documentos que a empresa tem que nos apresentar, nesse caso nós temos a habilitação fiscal, então as empresas têm que estar em dia com todos os seus impostos, municipal, estadual, federal, FGTS, INSS, trabalhista, então ela tem que estar totalmente apta com a regularização fiscal. Aí nós temos a habilitação jurídica, que trata do contrato social, do cartão de CNPJ, onde a comprovação de que a empresa pode comercializar aquele objeto. E existem alguns casos a qualificação técnica, quando nós exigimos que a empresa já tenha prestado aquele serviço ou ela já tenha comercializado aquele produto com qualidade para outro órgão, tanto privado ou público, mas que ela já tenha feito isso em algum momento. Então é uma forma de administração direcionar a aquisição para empresas já firmadas no mercado. Na licitação nós vamos estabelecer o critério de julgamento, nós podemos dividir essa licitação em itens ou agrupar os itens em lote, nós verificamos isso de acordo com a facilidade de compra. No pregão, como ele é um pouco mais demorado o julgamento, normalmente nós agrupamos em lotes. Já nas demais licitações, no convite, na concorrência e na tomada de preço, como tem uma facilidade maior, nós podemos fazer sempre por itens. Então também é uma forma de selecionar a modalidade que nós vamos utilizar. No convite, na tomada de preço e na concorrência, quem julga é a comissão permanente de licitação, ela que vai fazer toda a análise e fazer o julgamento. Já no pregão é o pregoeiro e a equipe de apoio. Ambas as comissões têm que ser nomeadas pelo reitor ou pelo prefeito, então pelo administrador do órgão. Todos os atos na licitação devem ser registrados, desde o início do processo até o final. Então isso vai constar todos os documentos no procedimento licitatório. Ele vai passar por diversos setores, tanto no início como no final, para ser analisado as questões financeiras e as questões de legalidade, para ver se aquele processo, verificar se esse processo foi executado de forma totalmente legal. E após isso ele é finalizado e é gerada uma ordem de fornecimento, uma ordem de serviço para a empresa, ou em alguns casos gera-se um contrato administrativo. E aí quando a execução tem um prazo maior, então nós vamos ter um contrato com essa empresa. Só então nós podemos autorizar a entrega desse objeto, ou a prestação de serviço, para que seja atendido realmente a necessidade da instituição. Bom estudo a todos! Bom estudo a todos!